Eu não tô acreditando que a Motorola vai lançar um Motorola Moto G com processadores Snapdragon 665 pessoal Pois é, parece que a Motorola tá começando a acordar O aparelho vai ser lançado nos próximos dias e a gente vai comentar um pouco sobre as características desse novo smartphone da Motorola que provavelmente vai bater de frente com os intermediários da Xiaomi aí Vamos conferir E aí galera, tudo beleza? Agora eu sou Conceição aqui do canal Meu Smartphone Estou aqui pessoal porque eu quero comentar algumas coisas sobre o novo Moto G 2020 O Moto G8, né? A oitava geração da linha Moto G da Motorola O aparelho parece que não vai ser lançado no próximo ano porque sempre a Motorola lança o aparelho, uma nova geração a cada ano Geralmente entre os meses de fevereiro e março, só que isso vai acontecer antes Me parece que a Motorola vai antecipar o lançamento da nova geração da linha Moto G Isso vai acontecer em outubro, agora no dia 24 provavelmente A Motorola inclusive me convidou para esse evento, eu vou sair daqui da Bahia para ir lá para o evento de lançamento Vou trazer em primeira mão para vocês o aparelho para trazer o unboxing, as primeiras impressões O que será que a Motorola vai incorporar dessa vez? Porque vocês sabem que a Motorola, né? O sucesso da Motorola aqui no Brasil está prejudicado pela Xiaomi, né? Que muita gente está deixando de usar Motorola para passar a utilizar Xiaomi Uma das críticas que eu tenho feito muito à Motorola é a questão do sistema A Motorola tem que começar a repensar as suas ideias se ela quiser se manter no mercado de smartphone Ela tem que começar a lançar dispositivos com Android modificado que inclua funcionalidades nativas no smartphone Assim como acontece nos aparelhos da Samsung ou nos aparelhos da Xiaomi, os que vêm com a MIUI inclusive Então eu acho que a Motorola tem que começar a repensar Inclusive o modelo principal da nova geração, o Moto G8 Plus Ele vai vir com configurações para ninguém botar defeito Eu quero saber se vocês vão reclamar Porque muita gente vive reclamando dos lançamentos da Motorola Pelo menos a galera que já está usando o Xiaomi, né? E por mudar, se sente na obrigação de ficar criticando as outras empresas Tudo bem, vocês podem, realmente, assim como eu também posso Mas enfim, olha só as características que provavelmente vai estar presente no Moto G8 Plus Bom, a princípio, a principal característica desse novo aparelho é o processador O processador Snapdragon 665 É exatamente o mesmo processador que está equipado no Redmi Note 8 e no Xiaomi Mi A3 Então eu acredito que até aí, tudo bem O problema vai ser a questão do preço, né? O preço inicial, a Motorola deve colocar bem lá em cima para depois vir caindo Assim como aconteceu no Moto G7 Plus, né? Que foi lançado por R$1.799, se eu não me engano E depois foi descendo, hoje você consegue comprar o aparelho por cerca de R$1.200 Um aparelho até interessante, que eu utilizo por muito tempo já Como o aparelho principal, ele está ali carregando, inclusive Então é um aparelho muito interessante que eu achei o quê? Bacana nele Principalmente a questão do alto-falante estéreo Dificilmente você vai ver um aparelho intermediário com um alto-falante estéreo Coisa que, inclusive, a Xiaomi não costuma colocar nos seus aparelhos intermediários Outro ponto interessante é as câmeras do Moto G7 Plus que também me chamaram a atenção Então eu creio que a Motorola vai dar uma melhorada nesse quesito aí Com relação à oitava geração O Moto G8 Plus vai continuar com o alto-falante estéreo Vai continuar com essas câmeras que já são boas Inclusive eu já capturei boas fotos no modo noturno com a Gcam no Moto G7 Plus E tive ótimos resultados Então eu acredito que a Motorola não vai retroceder E vai acompanhar, né? Ou dar um aperfeiçoamento melhor nos sensores de câmera do Moto G8 Plus Inclusive vai vir com sensor a mais, agora vai ter o sensor ultra-grande angular O que é muito interessante E nessas notícias que saíram recentemente estão comentando Que o sensor ultra-grande angular vai ser como o do Moto One Action Que é a câmera de ação Olha, eu só espero que a Motorola não venha pra cá com essa ideia de Ah, a câmera só serve pra gravar vídeo, não serve pra tirar foto Não, se a Motorola vir com essa, mano, eu vou descer o pau aqui Porque não é possível Como é que bota uma câmera, uma câmera ultra-grande angular Com a possibilidade de apenas gravar vídeos e não de tirar fotos Aí pega mal, pega muito mal Porque todas as outras fabricantes estão colocando sensor de câmera ultra-grande angular E os usuários conseguem tanto capturar fotos quanto gravar vídeos Então eu acho que a Motorola deixou muito a desejar Quando ela colocou esse recurso no Motorola One Action E só permitiu a galera de poder gravar vídeo na câmera de ação E não capturar fotos Isso aí, mano, pega muito mal pra empresa Outro detalhe interessante sobre o Moto G8 Plus É que ele vai vir com opções de armazenamento de 64 GB ou 128 GB Provavelmente a Motorola vai colocar aí o armazenamento UFS, né? Que dá um processamento melhor nas atividades do dia a dia É o melhor pra processar as informações do smartphone Essa memória UFS, inclusive, é como se fosse um SSD de computador Vocês provavelmente já sabem o que é Agora, com relação à memória RAM, só vai vir com opções de apenas 4 GB em memória RAM O que particularmente eu não acho que é pouco, né? 4 GB em memória RAM já é muito pra lidar com qualquer situação, com qualquer atividade em um smartphone Poderia ter, sim, a versão de 6 GB Mas não vejo muita necessidade, sendo que é um aparelho intermediário Outra grande melhoria que a Motorola tá trazendo na nova geração é a capacidade da bateria Pois muita gente criticou a capacidade de bateria no Moto G7 Plus de apenas 3.000 mAh Ainda que viesse com um carregador Turbo Power de 27 watts Pra mim, não tinha como reclamar sobre isso Porque poucas empresas realmente colocam um adaptador de energia de 27 watts Geralmente é 10, ou 12, ou 15 27, a Motorola foi bem generosa nesse ponto Mas claro que ela economizou por outro lado, né? E colocou uma capacidade de bateria de apenas 3.000 mAh Já no G8 Plus, ela vai vir com a capacidade de 4.000 mAh Vai vir com carregador Turbo Power Porém, eu não sei ainda, não foi revelado qual a potência, né? Se é de 27 watts, se é de 15, se é de 10, enfim, ainda não sei Com relação ao display, aparentemente vai vir com o mesmo formato de display Que foi colocado no Moto G7 Plus Ou seja, aquele display com bordas reduzidas Porém, com um notezinho no topo em forma de gota d'água Ah, sim, outro detalhe interessante sobre as suas câmeras, né? Sobre as câmeras, a configuração tripla de câmera no Moto G8 Plus A câmera principal é de 48 megapixels Ainda a gente não sabe como a gente vai poder utilizar essa câmera Se a gente vai poder utilizar efetivamente os 48 megapixels Ou se ela vai ter aquela tecnologia quad pixels, né? De juntar, sei lá, várias pixels em uma foto de 12 megapixels Aparentemente, como acontece no Motorola One Vision Isso ainda a gente não sabe O segundo sensor é de 16 megapixels O sensor ultra-grande angular E o terceiro sensor provavelmente é para ajudar nas capturas no modo retrato Aquele sensor que você não pode utilizar individualmente Outro detalhe interessante é que a Motorola está colocando um sensor de 25 megapixels Na câmera frontal Provavelmente o mesmo sensor que está presente Não sei exatamente, mas eu creio que é no Motorola One Zoom E como eu sempre falo aqui, essa quantidade de megapixels assim Não me surpreende, pessoal Eu quero saber qual é o sensor que a Motorola está colocando Essa quantidade absurda de megapixels Assim como a Xiaomi faz em alguns aparelhos e coloca de 32 megapixels Isso não me surpreende não Não me surpreende não, porque eu quero ver na prática Como é que essa câmera lida com determinadas situações Bom, e essas são as principais informações que a gente tem até agora Sobre o Moto G8 Plus Que é o principal aparelho dessa nova geração da linha Moto G da Motorola Claro que tem outras informações a ser reveladas antes do lançamento Mas o lançamento vai acontecer agora no dia 24 de outubro Provavelmente, se Deus permitir, eu estarei presente lá Para trazer novidades para vocês E se vocês quiserem saber mais informações rapidamente Me sigam no Instagram, porque eu sempre posto os stories lá Se eu estiver no evento, eu vou postar fotos, vou postar vídeos Vou encontrar a galera lá, o Tuco Imperial, o Matheus Kaiser Enfim, me sigam no Instagram Vocês também podem me mandar direct, pergunta, dúvida sobre smartphone Tá pensando em comprar um smartphone e tá com alguma dúvida Pode me chamar no direct Ainda que demore um ou dois dias Eu respondo sim, pessoal Eu respondo a todo mundo Eu tento pelo menos responder a todo mundo Por enquanto é isso Eu vou ficando por aqui Eu peço o seu like Não deixe de dar seu like nesse vídeo Para que o YouTube possa recomendar essas informações Esse vídeo para mais pessoas visualizarem Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima Um grande abraço